Música Sem a presidente Dilma Rousseff, que não conseguiu conciliar a agenda, a cerimônia simples não teve o tradicional batismo. Teve música tradicionalista. 6 mil trabalhadores do estaleiro acompanharam a entrega oficial da plataforma para a Petrobras. Mas durante 18 meses, a CUIP ficará responsável pela operação. Na bacia de Campos, vai produzir por dia 140 mil barris de óleo e 1 milhão de metros cúbicos de gás. Esse investimento de peso que a Petrobras tem feito na região e tem alavancado toda a indústria local e todo o desenvolvimento, toda essa efervescência de negócios que está acontecendo na cidade. Definitivamente, Rio Grande entra no mapa da construção naval mundial e eu acho que entrou para ficar. Além da P63, a P58 está com 87% da obra concluída. A P55 com 90% dos trabalhos finalizados. Ambas devem ser entregues até o fim do ano. Para não desmobilizar o investimento em Rio Grande, o estaleiro CUIP participa das licitações da P75 e da P77, ainda sem vencedores. A entrega das plataformas significa que acabou o trabalho. Temos toda a assistência técnica para dar no decorrer, a garantia que a gente tem que dar para os equipamentos que são feitos no decorrer do ano seguinte à entrega da plataforma. E nós temos bastante segurança e estamos trabalhando para isso, uma equipe grande de propostas, trabalhando no sentido de garantir sucesso nessas licitações. Obrigado. 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 Obrigado.